Em um momento de ajustes e reorganização partidária para a disputa do pleito do ano que vem, que vai definir candidatos às eleições municipais para prefeito e vereador, o Partido da República, o PR, vive um momento de incertezas, já que muitos de seus políticos estão migrando para outras siglas. Para falar sobre esse momento, além de representatividade de Mato Grosso no Senado Federal, está ao vivo, no Jornal da Manhã, o senador da República pelo PR de Mato Grosso, Wellington Fagundes. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos, bom dia a todos os matogrossenses. Antes da gente entrar na questão partidária, um assunto que interessa a muita gente, praticamente a toda a sociedade matogrossense, que é a duplicação da BR-163, 364, esse trecho principalmente entre Cuiabá até o sul do Estado. Como que está o andamento das obras e qual que é o cronograma para entregar essa duplicação, senador? Bom, Antônio Carlos, nós temos aí dois trechos de responsabilidade do DENIT e também da concessionária. Da divisa de Mato Grosso do Sul até Rondonópolis, de Posto Gil até Sinop, essa responsabilidade é da concessionária, que está num ritmo bastante acelerado, muitas máquinas, já melhorou muito a estrada. Eu viajei esses dias de Sinop até Cuiabá e a gente vê uma satisfação muito grande já das pessoas. No caso de Rondonópolis até Rosário Oeste, até Posto Gil, já temos o trecho concluído da duplicação de Posto Gil a Rosário, sendo que de Rosário a Rondonópolis está em obras. Alguns trechos mais acelerados, como é o caso de Jaciara, Serra de São Vicente. De Rondonópolis até Jaciara está em ritmo médio, sendo que de Cuiabá até São Vicente a empresa não retomou o serviço. As pessoas estão preocupadas com o seguinte, que paralela à duplicação estão sendo construídas as praças de pedágio. E o temor das pessoas, principalmente quem usa a rodovia federal, é de que comece a cobrança do pedágio antes do final da duplicação da rodovia. O que reza o contrato sobre isso, senador? Bom, a empresa tem que cumprir 10%, ou seja, 10% da duplicação. Mas, além disso, também a restauração, a manutenção, os cuidados com o usuário, que seja médicos, paramédicos, guincho, toda assistência ao usuário. Isso já está sendo feito e, claro, à medida do tempo vai se melhorando muito. Hoje nós já vemos uma satisfação muito grande, inclusive com pesquisa, como é o caso aqui da rodovia dos imigrantes. Você demorava, às vezes, até 5, 4 horas para passar na rodovia dos imigrantes, dado a precariedade e, principalmente, o congestionamento que existia. Hoje nós temos pesquisas, inclusive os acidentes, fazem 4 meses que nós não temos mais registrado acidente com perda de vida. Então, a melhoria dessa estrada, porque o trecho de Rondonópolis a Posto Gil, segundo a Polícia Rodoviária, era o trecho que mais acidentes frontais existia no Brasil. Ou seja, um acidente frontal, normalmente, representa perda de vidas. E com a vida a gente não pode brincar. Por isso eu tenho trabalhado intensamente, há alguns anos, porque a gente tem percebido que, nesse trecho de Rondonópolis a Posto Gil, além desse movimento ser intenso, principalmente de caminhões, nós temos também a questão do progresso, do desenvolvimento. Toda carga que demanda a Amazônia tem que passar por esse trecho. O senhor é coordenador das bancadas do Centro-Oeste, bancadas parlamentares em Brasília, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Como que está o pleito por liberação de recursos, como essas obras que o senhor acabou de dizer aí, da duplicação, nesse momento de crise política, de crise econômica, de ajuste fiscal do governo federal, senador? Bom, é bom dizer, né, Antônio Carlos, eu estou lá no meu sexto mandato, agora o primeiro como senador, é a primeira crise acumulada que nós temos no Brasil, de uma crise política e de uma crise econômica. A crise econômica, ela hoje, ela está no mundo todo. Ontem mesmo, foi uma preocupação do mundo com a questão da China, que é o país que mais desenvolve, a Grécia. Por exemplo, agora, o primeiro-ministro renunciou. Então, lá tem essa facilidade do parlamentarismo. Tem crise, o primeiro-ministro, ou ele é deposto, ou ele renuncia e convoca novas eleições. No Brasil, não, nós temos presidencialismo. Então, é um sistema um tanto mais engessado, porque tem um mandato definido de quatro anos. E, hoje, o Brasil vive essa acumulação de uma crise política com a crise econômica. Qual tem que resolver primeiro? Eu, ao nosso ver, pela experiência que tem, é claro que a crise política, ela acaba aprofundando a crise econômica. Então, eu penso que o Congresso Nacional e, principalmente, o Senado da República, tem uma responsabilidade muito maior com a nação. O Senado da República é a casa mais madura, é a casa que tem a responsabilidade de representar os Estados de forma paritária, ou seja, são três senadores para o Estado. Essa pauta bomba que foi votada na Câmara dos Deputados não interessa a ninguém. Ali está sendo uma briga, jogo de braço, como dizem, né? Onde, se for colocado o que aprovou, quebra os Estados, municípios e a União. Ou seja, nós temos que ter mais responsabilidade com o Brasil. E esse papel, agora, cabe ao Senado da República. O Senado não tem pauta bomba, mas tem uma agenda bomba. Amanhã, vocês vão sabatinar o Procurador da República, Rodrigo Janot, que comanda as investigações da Operação Lava Jato. Inclusive, investiga 11 senadores, incluindo o presidente da Casa, Renan Calheiros, e também denunciou, semana passada, não só Eduardo Cunha como presidente da Câmara, como também o senador por Alagoas, Fernando Collor de Mello. Como que vai ser essa sabatina amanhã, senador? O clima está tenso em Brasília, no Senado? Bom, ninguém, muitas pessoas, elas entendem o seguinte, uma investigação, ele pode expor as pessoas. Claro que isso não pode ter excesso. Mas o Ministério Público, de um modo geral, tem cumprido o seu papel. A Operação Lava Jato, sem dúvida nenhuma, vai mudar o Brasil. Então, as transformações da sociedade estão acontecendo, como aconteceram em outros países do mundo. Então, o Brasil, ele está consolidando a democracia. E o que a população quer? A população quer que o processo seja transparente, o financiamento de campanha tem que ser claro, tem que fazer com que tudo seja prestado às contas. E o Ministério Público tem cobrado isso. Ele é o fiscal da lei. Nós votamos isso quando nós tivemos uma Constituição, em 88, que criou esse fiscal da lei ou o papel do Ministério Público. E eu não tenho dúvida que, assim como a presidente da República, ela foi três nomes escolhido pelo Ministério Público e ela mandou para o Congresso a recondução de Janô. Então, amanhã terá essa sabatina na comissão, primeiramente, a comissão que analisa, né, de Constituição e Justiça. Depois vai para o plenário. Eu não tenho dúvida que vai passar. Claro, as discussões são necessárias. Por exemplo, hoje, o ex-presidente da República, Collor, ele tem problemas muito pessoais, hoje, assim, cobrando muito a questão do Janô. Mas eu não tenho dúvida que o Janô vai ter ali, no máximo, 19, 17, 20 votos contra. Mas eu acredito, tenho certeza, que ele será reconduzido, até porque esse trabalho precisa continuar, precisa ser aperfeiçoado. Eu acredito que todas essas investigações que estão sendo feitas é bom para o Brasil. E essas medidas anunciadas ontem pelo governo federal, pela presidente Dilma, de reduzir pelo menos 10 ministérios dos atuais 39, mandar pelo menos mil comissionados embora também, e, ao mesmo tempo, o vice-presidente da República, Michel Temer, entregando a articulação política. Eu creio que a sociedade está cobrando isso, né. A sociedade quer com que o setor público tenha um serviço de melhor qualidade ao cidadão. Quem está na fila de espera, num posto de saúde, tem pressa. Quem está numa estrada esburacada, que quer levar o caminhoneiro, que quer levar o progresso, tem pressa. Então, eu acredito que esse momento que está vivendo o Brasil, dessa convulsão política, a gente tem que encontrar a solução. O vice-presidente Michel estava na relação política e institucional. O PMDB é um partido que está muito forte. Hoje tem o presidente do Congresso, Renan, que é o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados e o vice-presidente. E sete ministérios. E sete ministérios. Então, a população quer o gesto de economia, para sobrar recurso, para ter mais escola, para ter mais atendimento na saúde. Então, eu acho que é o caminho. Nós estamos cobrando isso da presidente desde o início dessa crise. Então, o governo tem que fazer a sua parte e mostrar com gestos concretos que também está economizando e não cobrar só da sociedade. Por isso, eu tenho dito, às vezes você pergunta, mas você é da base, você também está cobrando, está criticando? Aquilo que está certo, vamos melhorar. Aquilo que está errado, tem que corrigir. Senador, até uma próxima oportunidade, inclusive, para a gente falar do seu partido, o PR, o Partido da República. Bom dia, senhor. Espero que a gente possa, principalmente nessa semana, agora, votar as reformas, definir de forma mais clara o que será o novo processo eleitoral, até porque a eleição municipal, ela é a base de tudo, ela é que fortalece o processo democrático, a escolha dos prefeitos e vereadores. Assim, então, o PR está trabalhando e agradeço muito a vocês da comunicação que tem dado esse espaço para a gente poder discutir. Obrigado.